Oi, aqui quem tá falando, Juliano, então hoje eu tô aqui pra um vídeo aqui muito top, né, sei lá se o vídeo tá top, mas só que hoje eu vou ver sites que dão robux grátis, desculpa se eu tiver dando um barulho chato no vídeo, mas é porque o ventilador tá ligado aqui atrás de mim, mas tá ok, gente, então, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, então bora lá, então o primeiro só que eu vou pesquisar aqui, ó, eu vou só ver por casa, tá aqui, ó, robux, peraí, ó, vi robux, já tá parecendo que eu entro uns sites assim, mas só que, sei lá, né, eu quero ver, eu queria ver, mas só que agora eu decidi gravar pra ficar bem top, aqui ó, que site é esse aqui? Eu nunca vi esse site, eu vou tentar entrar nele pra eu ver se ele é real. Não, tem que baixar o negócio, eu não... Não, eu não sei, eu não quero baixar, deixa eu ver aqui, ó. Saladio Funciona? Eu não sei se vai aparecer que não funciona ou que funciona. Acho que não vai, acho que vai aparecer que não funciona, tô gravando aqui. Vai. Sei lá, meu Deus, mas vamos pesquisar outro site, ó. Free Robux Generator 2021. Ou pesquis... Não, vocês vão ver que... Eu acabei de entrar nesse site, gente, mas vou mostrar pra vocês, olha isso. Vai mandar pra um PDF. Vai mandar pra um incrível PDF, você vai tá aqui, aham. Eu não sei se é esse o site que eu entrei. Deixa eu ver se é esse. Meu Deus do céu, aqui ó. Então, mesmo que eu não sei... É, não é esse. Mas vamos ver, olha aqui quantos Robux as pessoas estão... Giretando aqui. Nossa, eu quero... Quantos Robux eu quero? Quero um milhão de zentos... Não, não, eu acho que eu quero uns... 100 mil Robux, 100 mil. Não, eu vou botar isso daqui, ó. Agora eu vou botar aqui, ó. Meu nome do Roblox. É, esse daqui. Vocês podem até acessar a minha conta, se vocês quiserem. Essa daqui, ó. Eu vou até abrir o Roblox depois pra eu ver se deu certo os negócios. Que, ó, aqui o site. Agora eu tenho que botar onde que eu moro. Deixa eu ver. Tá boa. Tá bom, né? Esse site aqui pode ser muito ruim. Mas pode ser muito bom. Eu não sei. Falhou. Opa, agora deu. Vou pausar o vídeo, gente. Gente, se dá certo ou não dá, quando eu carregar aqui, tudo e daí eu volto. Do nada apareceu aqui, ó. Não foi verificado. Que isso daqui? Tá na tela aqui. Eu tô apertando scroll do mouse, não vai. Ou... Vou abrir o site e vou fechar. Vou abrir o site e vou fechar. Abrir e fechei. Abrir e fechei. Abrir e fechei. Ah, meu Deus do céu, mesmo. Deixa eu nem mover o site. Porque pode ter coisa ruim. Aqui, ó. Acho que agora deu, né? Meu Deus do céu. Tem que fazer tudo aqui, ó. Eu já tô fazendo... Eu já tô clicando mil vezes nos sites. Vai, carrega. Que esse site aqui, ele é fake. Vamos por aqui, ó. Sem... Sem verificação. O nosso, eu vou conseguir o Roblox. Engraçado que tudo tá em PDF. Não sei por quê. Bora. Deixa eu ver aqui. Tá. É o mesmo. É o mesmo site, eu acho. É o mesmo. É o mesmo site que eu acabei de... Nossa, olha esse site. Eu preciso. Roblox grátis. Eu não tenho dinheiro. Então, bora. Vamos ver. Eu não sei se o site é real. Vou até mostrar aqui pra você na minha conta. Enquanto isso, vou deixar o Roblox abrindo. Ai, travou o meu mouse. Aí, voltou. Vai, carrega. Meu Deus, sai. Enquanto tudo carrega, eu volto. Enquanto o site carrega, eu vou tentar mostrar a minha conta do Roblox. Podem ver aqui. Eu tenho um... Eu tenho zero Robux. Eu tenho zero Bobux. Aqui, ó. Tem um zero. Eu não tenho dinheiro pra comprar. Então, tá aqui a minha conta, gente. Eu acabei de trocar o avatar hoje. Então, vocês vão ver aqui. Ah, não tá carregando. E com certeza é fake. Agora aqui, ó. Free Robux no humano. Verificação. Fui Robux. Free Robux Quartz. Nossa! Vamos lá! Comprar Robux. Vamos abrir uma nova guia. Eu vou pegar um monte de vírus. Tenho certeza. Ó. Eu vou até parar a gravação aqui rapidinho. Por causa que eu vou tirar os cookies desse site. Pessoal, agora eu vou recarregar. Porque eu desativei os cookies. Eu tenho que ter informações. Deixa eu ver aqui, ó. 3 e uso! Ah, tá. Eu quero 10 mil. Meu nome. Word. Juliano, Word, Bank, Y1T. Galera, vamos ver se isso daqui é real. Não. Isso aqui é fake. Você pode saber que é fake. Eu já entrei nesse site aqui. Eu só tenho certeza. Não. Já entrei. Olha como é fake. Porque tirou os negócios que tá aqui. Aqui, ó. Tá valido. Tá valido. Gente, acabou de mostrar uma coisa ali. Eu vou ter que tentar tirar tudo do vídeo. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Isso daqui é tudo fake. Então, galera. Esse foi o vídeo. Eu acho que vai ter umas partes que eu vou tentar censurar. Porque, meu Deus do céu. Eu não sei o que você pode fazer com isso. Então. Falou!